E bombeiros foram acionados para resgatar cinco pessoas que estavam em uma lancha no Rio Araguaia na altura de Aruanã. Aqui via internet eu vou conversar com o Tenente Coronel Hamilton de Souza, que vai trazer as informações pra gente sobre esse trabalho aí na cidade de Aruanã. Final de semana marcado aí por muitas ocorrências. Tenente, antes do senhor falar sobre esse acidente, eu queria até que o senhor confirmasse. Esse final de semana foi recorde de público aí às margens do Rio Araguaia? Exatamente, foi um recorde de público. Nós atendemos aí em torno de 60 ocorrências, foram mais de 60 atendimentos aí ao público, aos turistas. E assim, foi realmente, foi muito movimentado. Agora, nesse caso da lancha que virou, como é que foi esse acidente e qual foi o trabalho que vocês fizeram? Esse acidente ocorreu aqui no porto principal, onde nós temos o posto de comando operacional. E a embarcação, ela estava deslocando pra se atracar, ela estava um pouco distante do porto. Porém, acho que por uma inabilidade, às vezes por uma questão de manutenção da lancha, ela começou a entrar água realmente dentro. Tinham cinco pessoas, a lancha tinha coletes disponíveis pra todos, só que a água começou a entrar dentro da estrutura da lancha. Começou a pesar e aí, infelizmente, ela começou a se afundar. Rapidamente, os bombeiros chegaram no local e já fizeram os primeiros atendimentos, o salvamento, as pessoas, claro, principalmente. E depois, a gente, os mergulhadores, eles já amarraram, fizeram uma amarração de resgate também, pra evitar que a embarcação, ela também naufragasse e ela acabasse afundando aqui nas margens do rio. Todos estavam usando coletes? É, nas embarcações maiores, assim, não há obrigatoriedade. Nós exigimos, assim, orientamos pra que use o colete. Porém, esse colete, ele tem que estar dentro da embarcação. A embarcação estava homologada, estava tudo correto. Os coletes estavam disponíveis ali, algumas pessoas usando colete e outras, às vezes, não. Mas, o bom é que conseguimos fazer a intervenção rápida, ali o salvamento. E, assim, esse não foi o único caso. Isso aconteceu no sábado, né? Teve um evento grande aqui, no sábado, uma caminhada. Enfim, é o momento, o ápice, basicamente, aí da operação. Tiveram outras ocorrências, choque elétrico, pessoas com choque elétrico, incêndios, botijões de gás ali, que pegaram fogo em alguns locais, embarcações realmente virando no rio. Enfim, animais, como a raia, né? Tivemos vários tipos de ocorrências. Agora, Coronel, inclusive, o pessoal estava até me lembrando hoje, conversando com um amigo, disse que esse período agora do final da temporada, disse que ele se torna mais perigoso quando as pessoas, os turistas, estão voltando para as margens, trazendo freezer, trazendo a estrutura que eles levam para os acampamentos. Isso realmente ocorre de fato? Ocorre, sim, principalmente no final do dia, em que as pessoas, elas pegam suas embarcações, eles já vão levando alguma estrutura, como freezer, realmente, geladeira, fogão, enfim, toda aquela tralha ali para se acampar aqui nas margens da praia do Cerrado, né? A praia do Araguaia. E aí, no retorno, principalmente nesse horário, são muitas embarcações. O rio, ele é um rio com uma correnteza forte, então, assim, as pessoas, às vezes, não estão muito acostumadas ali a pilotar nesses momentos aí, muitas embarcações, e aí acaba que ocorrem esses incidentes. Mas, felizmente, né? A corporação está aqui pronta, está de prontidão para que haja o salvamento adequado e que as pessoas, elas tenham as férias tranquilas aí, principalmente no retorno, né? Na ida do pessoal, toda aquela empolgação e tudo. E no retorno, principalmente, seguro, aqui, o pessoal pode contar sempre com a corporação, o Corpo de Bombeiros Militares está sempre aí a posto. Pois é, então, agradeço aí o Tenente Coronel Hamilton de Souza, né, do Corpo de Bombeiros. Parabéns pelo trabalho e fico alerta para as pessoas que ainda estão curtindo férias aí às margens do Rio Araguaia, né, Coronel? Obrigado, bom trabalho para vocês. Nós agradecemos o espaço, tá? E que todos aí tenham um retorno, principalmente nas rodovias, tenham um retorno tranquilo, é perigoso. Bebida não combina nem com direção e nem com pilotagem de marcação. Muito obrigado, Coronel. Então fica aí o alerta.